Após perder toda a sua família para uma gangue da estrada, um jovem caminhoneiro transforma o seu veículo em um monster truck equipado com uma broca gigante para fazer justiça. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nold Hatch, hoje nós recapitularemos a história do filme Duelo no Asfalto. Então preparem-se, é a hora do recap! No meio da estrada, um jovem caminhoneiro chamado Joey está prestes a fazer uma entrega de bebidas em um bar. No meio do caminho, ele encontra o seu amigo Tyler, que o desafia para uma corrida de caminhões. Joey aceita o desafio e os dois aceleram lado a lado na estrada, porém um enorme trator aparece diante deles. Ao invés de reduzir a velocidade, Tyler ultrapassa entre os veículos, forçando o trator a sair pelo acostamento e quase provocando um acidente com Joey. Apesar disso, o caminhoneiro segue o seu caminho e chega em segurança no bar, onde o seu pai, Big Joe Russo, o aguarda. No entanto, Joey bate sem querer com a traseira do caminhão e derruba caixas de bebida, o que enfurece um dos funcionários do bar. Logo em seguida, o dono do local, Tiny, aparece para controlar a situação e manda Joey e seu pai terminarem de descarregar a mercadoria. Depois desse serviço, ambos retornam para casa, mas são importunados pelos filhos de Tiny, que aparecem em uma caminhonete no meio da estrada. Os irmãos desordeiros começam a jogar garrafas de cerveja no parabrisa do caminhão, o que irrita Joey e ele revida, batendo na caminhonete deles e quase os tirando da pista. Após esse incidente, Joey retorna para casa e seu pai o repreende pela atitude, pois eles precisam desse emprego para se sustentarem. Joey promete que isso não vai se repetir e então seu pai o leva para mostrar o novo caminhão que ele comprou. Além disso, ele propõe ao filho uma parceria em seu novo negócio, onde os dois irão trabalhar juntos como sócios e de maneira independente. Essa proposta deixa o jovem caminhoneiro muito feliz e os dois vão para casa comemorar o aniversário de Kristen, a irmã mais nova de Joey. Porém, ele precisa sair logo depois para encontrar a sua namorada Misty. O casal vai dar uma volta na estrada com um novo caminhão e Misty avisa a Joey que ele não deveria trabalhar para Tiny. O motivo é que ele e seus filhos costumam importunar as pessoas na estrada e até causaram acidentes com vítimas por sempre dirigirem alcoolizados. Joey se justifica dizendo que ele e seu pai apenas trabalham pelo dinheiro e alerta Misty para ficar longe de Tiny e seus filhos. Depois dessa conversa, os dois seguem com seu encontro romântico até que chega a hora de deixar Misty em casa. Perto dali, Big Joe coloca suas filhas para dormir e volta ao quarto, onde conversa com a esposa Cat. Ele está preocupado com o futuro de Joey, mas ela o acalma e ainda lhe dá de presente uma jaqueta com a logo do seu novo negócio de entregas, o que deixa Big Joe muito feliz. No dia seguinte, ele parte para mais um trabalho com Joey, enquanto sua esposa e filhas vão em um passeio de carro. E infelizmente, no meio da estrada, eles acabam cruzando com os filhos de Tiny, liderados pelo irmão mais velho, Vicky. Como de costume, todos eles estão bêbados e começam a importunar Cat, mesmo sabendo que há duas crianças no carro dela. A mulher tenta ultrapassá-los, mas o grupo impede sua passagem e começa a arremessar garrafas de cerveja em seu parabrisa. Cat é forçada a parar, e Vicky não só vai até o seu carro e quebra o vidro, como ainda tenta beijá-la. Cat dá uma mordida no demente e parte em alta velocidade pela estrada. Infelizmente, o grupo de desordeiros acelera ainda mais e começa a bater contra a traseira do carro da família. Por fim, eles ficam lado a lado com o veículo de Cat, que tenta fugir, mas não há saída. O pior de tudo é que diante deles aparece Tyler, vindo com seu caminhão no sentido contrário. Cat vira o carro pra fugir pelo acostamento, mas já é tarde demais, e o caminhão bate com tudo no veículo, que capota pra fora da estrada, acabando com a vida da família. Diante desse terrível acontecimento, Big Joe e seu filho se despedem de sua família. Em casa, Joey recebe a visita de Misty, que tenta confortá-lo, mas logo ela precisa ir, pois percebe que o seu namorado precisará de tempo pra lidar com essa perda. No entanto, pra Big Joe, essa tragédia está sendo ainda pior. Enquanto anda pelos cômodos da casa, o velho caminhoneiro mexe nos brinquedos da filha, mas nada é o suficiente pra lidar com sua dor. Enquanto isso, no bar de Tiny, o sujeito repreende os seus filhos pelo crime que cometeram. Ele acaba tendo um acesso de raiva na frente de todos, porém logo disfarça, pois precisa manter as aparências pra que o seu negócio de bebidas não seja arruinado. Dias depois, seu filho mais velho, Vic, é levado até o tribunal pra ser julgado pela morte de Cat e suas filhas. Em seu depoimento, ele tenta colocar a culpa na mulher e nega estar sob o efeito de álcool, o que enfurece Big Joe e ele o acusa de estar mentindo perante o juiz. Entretanto, por interferir na audiência, o juiz o manda se sentar e aguardar a decisão. Em seguida, é a vez de Tyler prestar depoimento e, apesar de estar disposto a dizer a verdade, o advogado pressiona a falar se Vic e seus irmãos aceleraram o carro, causando assim um acidente. Tyler não é capaz de afirmar isso com toda certeza, o que prejudica o seu depoimento. Por fim, com todas as partes ouvidas, o juiz decide que não há provas de intenção de Vic em causar o acidente, e, por isso, ele é condenado apenas em uma multa de 300 dólares e um ano de cadeia. Big Joe não aceita uma punição tão reduzida para o homem que eliminou sua família, porém o juiz apenas lhe dá a opção de recorrer à sentença e nada mais. Inconformado com tamanha injustiça, ele e Joey vão embora do tribunal e Tyler tenta se explicar ao seu amigo, mas Joey não quer ouvir o que ele tem a dizer. Do lado de fora, Tiny e seus filhos debocham de Big Joe e dispensam seus serviços. Essa provocação só alimenta a raiva do velho caminhoneiro, que ao seguir pela estrada, decide dar uma parada no bar de Tiny. Ao chegarem lá, Big Joe esconde uma enorme chave inglesa em sua bota e pede duas doses para ele e seu filho. Pouco depois, Tyler passa pelo mesmo bar com seu caminhão e, ao ver o carro de Big Joe, ele logo deduz que Joey e seu pai precisam de ajuda. Suas suspeitas se confirmam quando o Vicky, junto aos seus irmãos, novamente tiram o sarro da situação e derramam um copo de cerveja em cima de Joey. O jovem não deixa isso barato e dá uma cotovelada no nariz do demente, enquanto seu pai dá um soco na cara do outro irmão. Uma briga intensa se inicia e Tyler chega bem a tempo para ajudar Big Joe, que leva um soco e é arremessado contra a mesa. Tyler, então, vai para cima do sujeito que acertou o pai do seu melhor amigo e lhe desfere uma sequência de socos. Vendo a confusão que o bar se tornou, Tiny pega sua arma e ameaça atirar em Tyler. Porém, Big Joe se levanta e o desarma com sua chave inglesa, enquanto Tyler aproveita a chance e pega a arma ameaçando todos lá dentro. Com o fim da briga, Big Joe vai embora dali, junto com Tyler e Joey, que agradecem o amigo pela ajuda. Porém, Vicky e seus irmãos juram vingança contra os três pela humilhação que os fizeram passar. Na manhã seguinte, os irmãos vão até uma ponte na estrada, onde aguardam os caminhões de Big Joe e Joey passarem por lá. Quando isso acontece, os cinco arruaceiros arremessam pedaços de concreto na frente do caminhão de Big Joe, que perde o controle e capota para fora da estrada. Joey corre desesperadamente para ajudar o seu pai, que ficou gravemente ferido. Ele o leva até o hospital e lá, enquanto Big Joe está sob observação pelos médicos, Joey desconfia que Tiny e seus filhos fizeram aquilo com seu pai e promete se vingar. O jovem retorna para sua casa e começa a modificar o seu caminhão. Ele trabalha dia e noite nesse projeto, coletando várias peças do ferro velho para torná-lo mais potente. Após dias de muito esforço e dedicação, Joey termina o seu mais novo veículo, um Monster Truck de potência máxima. Com tudo pronto, é hora de um test drive e Joey decide usar o bar de Tiny como pista de treino. Ao chegar lá, ele prontamente passa com seu caminhão em cima de todos os carros usados que Tiny pretendia vender, os deixando em pedaços. Por causa do barulho do bar, Tiny e seus filhos não fazem ideia do que está acontecendo do lado de fora e continuam a se divertir lá dentro. Por fim, Joey passa com tudo por cima do carro particular de Tiny, o deixando completamente esmagado. Depois de dar ao sujeito tudo o que ele merecia, Joey retorna para casa com seu Monster Truck. E antes de entrar em casa, ele recebe a visita de Misty. Ela pergunta por que Joey anda sumido esses dias e o avisa que precisará ir embora para estudar em outra cidade. Joey não quer impedir que ela tenha um futuro melhor, porém não consegue deixá-la ir e pede desculpas por sua ausência. Os dois se reconciliam com um beijo e antes de se despedirem, aproveitam o momento romântico durante a noite. No outro dia, a polícia está no bar de Tiny, investigando quem pode ter destruído seus carros. O xerife da cidade, chamado Sullivan, interroga o dono do bar sobre quem pode ter feito aquilo. Ele também diz desconfiar que esse ocorrido possa ter alguma relação com o suposto acidente que Big Joe sofreu na estrada. Tiny apenas desconversa do assunto e retorna ao bar, onde seus filhos o aguardam para saber o que deve ser feito. O velho acredita que quem fez aquilo foi Tyler, pois além de ser amigo de Big Joe e Joey, ele ainda apontou a arma para ele durante a briga do bar. Então ele chama Vicky para uma conversa particular e diz para ele resolver esse assunto, usando todos os meios que forem necessários. Vicky aceita essa missão com prazer e quando chega a noite ele ordena aos seus irmãos Brian e David que procurem por Tyler pela estrada. Sem muita dificuldade, eles o encontram e enquanto David dirige a van, Brian puxa uma espingarda e dispara tiros contra o caminhão. Tyler se assusta e tenta empurrar a van para fora da estrada, mas os irmãos desviam e seguem na perseguição. Em um cruzamento, os dois forçam o caminhão de Tyler por outra estrada e continuam na sua cola. O caminhoneiro então usa o seu comunicador para pedir ajuda e seu chamado é captado pelo rádio de Joey, que parte imediatamente com seu Monster Truck para salvá-lo. Nesse meio tempo, Tyler tenta resistir como pode, empurrando a van para o acostamento, porém os irmãos são mais ágeis e conseguem desviar. Não fosse a situação crítico bastante, eles conseguem acertar um tiro na roda dianteira do caminhão, obrigando Tyler a parar no meio da estrada. Sem ter pra onde fugir, o jovem caminhoneiro se esconde na cabine, enquanto Brian e David disparam tiros contra o caminhão. Eles se divertem com a situação, até que de repente, uma forte luz é emitida pela estrada. Ela vem do Monster Truck de Joey, que sem pensar duas vezes, passa por cima de Brian, com as rodas gigantes do carro, o eliminando de vez. David corre pra van e tenta fugir pela estrada, no entanto Joey não tem intenção de deixá-la escapar. David acelera a van o máximo que pode, mas o Monster Truck logo o alcança e Joey ativa um mecanismo que libera uma enorme broca do caminhão. Com ela, o jovem perfura a parte traseira da van e puxa a porta do carro pra fora. Esse ataque faz a van se descontrolar e David tenta ir por outro caminho, porém Joey passa por cima dele com o seu caminhão, o esmagando junto com a van. Mais um dia se passa e a polícia tenta investigar quem foi o responsável pela morte dos dois irmãos, porém não há suspeitos. Um dos policiais até interrogou o Tyler, mas ele apenas alegou que um Monster Truck surgiu do nada e o salvou, como se fosse um fantasma. Enquanto isso, no bar de Tyne, ele e seus filhos vão jantar. No entanto, o velho se enfurece ao ver que eles sequer respeitam a morte dos seus irmãos. No meio da raiva, ele começa a jogar comida em todos eles e diz que se não vingarem a morte de seus irmãos, ele mesmo irá eliminá-los. Os seus filhos concordam e Tyne diz que o motorista do Monster Truck deve ser Joey, querendo se vingar do que eles fizeram com sua família. Então, Vicky mais uma vez promete resolver a situação e manda os seus dois outros irmãos irem até a casa de Joey. Infelizmente, Misty também está indo pra lá, pois tentou entrar em contato com o namorado por telefone, mas não conseguiu. Minutos depois, ela vai até a oficina de Joey e não o encontra, porém os irmãos de Vicky já estavam lá, esperando pelo caminhoneiro. A jovem tenta fugir dos criminosos, no entanto, os dois a capturam e a atacam no meio do campo, sem ninguém por perto pra ajudá-la. Pouco depois, Joey chega de carro em casa e ouve o choro de Misty ao longe. Ele parte atrás dela e a encontra muito ferida. Essa se torna gota d'água pra Joey, que está decidido a eliminar Tyne e seus filhos da pior maneira possível. Enquanto isso, os irmãos que fizeram esse terrível ataque à garota estão em seu carro no meio do campo, comemorando pela noite que tiveram. Mal sabem eles que um Monster Truck gigantesco se aproxima, pronto pra destruí-los. Ao perceber o enorme caminhão chegando, os dois fogem em alta velocidade pela estrada e se escondem em um milharal. Depois disso, eles procuram pelo Monster Truck, mas não há sinal dele. No entanto, não demora pra Joey aparecer com seu caminhão potente e deixar o carro dos irmãos triturado. Os dois ainda conseguem fugir e seguem por caminhos diferentes, mas Joey pretende caçá-los sem dó nem piedade. Um deles tenta correr em meio ao milharal, mas acaba escorregando no chão. Joey aproveita essa chance e passa por cima do sujeito, com as rodas gigantes do seu caminhão. Ainda falta o segundo irmão, que foge em direção a uma fábrica abandonada. Ele consegue entrar passando por debaixo do enorme portão de ferro, porém isso não é suficiente pra deter um Monster Truck, que entra facilmente até a fábrica. Desesperado, o sujeito corre por entre as várias caixas e tonéis, mas novamente nada resiste à potência do caminhão. Sua única esperança é tentar se esconder no escritório da fábrica, só que ao tentar sair pelo outro lado, o demente entra em pânico ao ver que a porta está trancada. Sem escapatória, só resta ele aguardar o seu destino, e Joey então derruba o escritório em cima dele com seu Monster Truck, vingando assim a sua namorada. Horas depois, a mídia interroga o xerife a respeito das vítimas, porém ele diz ainda não saber quem pode ter feito aquilo. Entretanto, seu colega diz que o xerife deve ter algum suspeito em mente, mas ele apenas desconversa do assunto e vai embora dali. Mais tarde, Misty ainda tenta se recuperar do que lhe fizeram na noite anterior, enquanto escuta o rádio em seu quarto. Ela ouve a respeito do incidente contra os homens que a atacaram, e logo desconfia que Joey foi o responsável por aquilo. Ela tenta ligar pra ele, porém ele está no hospital, aguardando o diagnóstico do médico sobre o seu pai. Lá, o jovem recebe a visita do xerife Sullivan, que lhe faz algumas perguntas sobre o que ocorreu com os filhos de Tyne. O xerife sabe que Joey foi o responsável, e o alerta que se o rapaz continuar fazendo suas caçadas, ele será obrigado a prendê-lo, mesmo sabendo que seus motivos são justos. Antes que a conversa continue, Misty aparece logo depois pra falar com Joey. O xerife decide deixar os dois a sós, mas antes, ele lhe entrega o seu cartão, e pede que eles entrem em contato, caso precisem de ajuda. Após isso, Misty confronta Joey sobre suas atitudes como vigilante, e que eles precisam fugir, pois do contrário ele será preso. O jovem caminhoneiro pensa num assunto, mas segundos depois recebe um chamado do médico. Infelizmente, ele traz más notícias, pois o seu pai, Big Joe, não resistiu aos ferimentos. O jovem, tendo perdido toda a sua família pra Tyne e seus filhos, agora só deseja encontrar os responsáveis e terminar o que começou. Misty tenta impedi-lo, mas Joey, usando a jaqueta do seu pai, parte pra concluir a sua vingança de uma vez por todas. Preocupada com o namorado, Misty pega o cartão do xerife pra pedir a sua ajuda. Enquanto isso, no bar de Tyne, ele e Vicky estão escondidos, temendo que o Monster Truck apareça. O jovem teme pela sua vida, e pra piorar, o seu pai diz que Vicky o desapontou, e o chama de inútil, por ter deixado seus irmãos morrerem. Inconformado com aquilo, Vicky aponta sua arma contra o próprio pai, e manda ele pedir desculpas pelo que disse. Mesmo com o risco de ser eliminado, Tyne não se intimida, e desafia o filho a disparar. Como ele esperava no último momento, Vicky desiste, e dispara um tiro pra cima. Nesse mesmo instante, o Monster Truck invade o bar e o atravessa, destruindo tudo por onde passa. Vicky e Tyne não se feriram, porém, segundos depois, Joey retorna com seu caminhão, e continua a destruir todo o estabelecimento. Por fim, ele deixa o bar inteiro em pedaços, bem no momento em que o xerife Sullivan aparece em sua viatura, ao lado de Misty. Após concluir a sua vingança, Joey sai do caminhão, e encontra a namorada, que corre até os seus braços, aliviada por ele estar bem. Entretanto, atrás deles, surge Tyne, que aponta sua escopeta para o jovem casal. Mas Sullivan puxa sua pistola, e os dois trocam tiros. O disparo de Tyne acerta o ombro do xerife, mas o seu tiro certeiro atinge a cabeça do dono do bar, que é eliminado instantaneamente. Após isso, Joey e Misty correm para ajudar o xerife. No entanto, Vicky aproveita que eles estão distraídos, entra no Monster Truck e parte para cima deles. O casal tenta fugir até a viatura, mas antes que possam entrar, Vicky passa por cima do veículo. Misty rapidamente se esconde em um túnel perto dali, enquanto Joey atrai Vicky para longe dela, só que acaba tropeçando no chão. Vicky logo dirige o caminhão na direção dele, mas Joey desvia e passa ileso por entre as rodas do caminhão. O vilão decide mudar de alvo, seguindo em direção ao túnel, e ativa o mecanismo da broca para eliminar a namorada do seu rival. Ele se aproxima cada vez mais, e Misty não tem para onde fugir. Felizmente, Joey consegue subir no caminhão e tampa o cano do escapamento, o que faz a fumaça se espalhar por dentro da cabine. Por causa disso, Vicky é forçado a sair do caminhão, e Joey parte para deter o demente. No entanto, o vilão o puxa pela perna, em direção ao campo, e os dois começam a trocar socos e chutes. Enquanto a broca se aproxima cada vez mais de Misty, a jovem grita por socorro e Joey tenta ajudá-la, mas Vicky não pretende deixá-lo fugir, e o empurra na direção da roda do caminhão. Mesmo assim, Joey consegue se desvenciliar dele, e o arremessa em frente ao pneu do Monster Truck, que passa por cima de Vicky e o elimina para sempre. Mas não há tempo a perder, e a broca está quase alcançando Misty. No último minuto, Joey consegue subir na cabine, e desativa o mecanismo da broca, salvando assim a sua amada. O duelo enfim acabou, e a polícia chega até o local para socorrer os feridos. O xerife Sullivan é levado até a ambulância, e o seu colega lhe diz que ao investigar o Monster Truck, as provas indicam que Vicky era o piloto, que eliminou seus irmãos na estrada. Graças a decisão de Vicky entrar no caminhão, ele acabou sendo incriminado por tudo, e mesmo sabendo que isso não é verdade, o xerife decide manter essa história para proteger Joey. Com tudo resolvido, o jovem caminhoneiro, ao lado de sua namorada, segue pela estrada, com a certeza de que sua família, enfim, foi vingada. É galera, mas e vocês o que acharam dessa história? Será que Joey vai se tornar um vigilante e proteger outros motoristas com seu Monster Truck? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus